A gente compra e traz sim o seu tema pra cá, não é doutor Vitor? Tudo bem? Exatamente. Doutor, pra começar eu queria saber o que é, como é que funciona o nosso coração, pra que ele serve? Tem muita gente que ainda tem dúvida, né? A gente tem essa imagem aí, ó, pode ficar à vontade, pode dar uma aula pro nosso telespectador. Isso, então aqui a gente tem uma imagem do nosso coração, né, como é que ele funciona. Ele recebe sangue, né, de uma parte do corpo, pro lado direito do coração, ele bombeia para o pulmão, pela artéria pulmonar, no pulmão ele faz a troca do oxigênio, joga o gás carbônico fora e pega o oxigênio, volta para o coração esquerdo e ele bombeia para o corpo da gente. Só que o nosso coração, pra ele funcionar, ele também precisa receber sangue. Ele é uma bomba, ele bombeia o sangue, mas ele também precisa receber o sangue. Como que ele recebe? Através dessas artérias que ficam aqui em cima do próprio coração. Assim que ele bombeia o sangue para o nosso corpo, ele sai aqui pela horta e a horta libera, é o que a gente chama de artérias coronárias. Doutor, lhe interrompendo, o senhor falou em horta. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho que a gente ouve muito falar sobre horta, né, no coração. E aí, o que que é exatamente? Isso, a horta é a principal artéria do coração. É a artéria em que ela recebe o sangue quando o coração bombeia pela primeira vez. Então na hora que ele bombeia o sangue para jogar para o organismo, é a artéria que recebe todo o sangue vindo do coração. E a partir dela, ela vai liberando ramificações para o cérebro, para o pulmão, para o intestino, para as pernas. Então a horta é a principal artéria do corpo. Doutor Vitor, a gente já aprendeu agora como é que funciona, né, para que é que funciona o coração. E o infarto, doutor, que é nosso tema. O que é o infarto exatamente? Como é que ele acontece? Isso, o infarto, aqui como a gente tem na imagem, a nossa artéria normal é essa. Sendo que a gente vê as duas paredes e aqui no meio a gente passa o fluxo de sangue. Sem obstrução nenhuma, o fluxo passa normal. Com o tempo, né, a tendência é formar a aterosclerose nas placas de aterosclerose. Então isso é feito pelo diabetes, hipertensão, colesterol, sedentarismo, uma série de fatores disso que a gente vai comentar. Mas, ao longo do tempo, eles vão formando placas que vão obstruindo essas artérias. Então, com essas placas, o fluxo passa mais lentamente por dentro do vaso. Então, passando mais lento, ele vai receber pouco sangue, essa musculatura, e com isso você pode ter dor. É o que a gente chama de angina. Então, aquela dor inespecífica no peito não chega a ser totalmente um infarto, porque não falta irrigação, mas diminui o fluxo de sangue. Quando ela obstrui totalmente, aí sim, esse é o infarto. Porque a parte, depois da obstrução, ela não recebe mais sangue. Então, toda essa musculatura que está dependente do sangue que vem por essa coronária, não recebe sangue e morre. E aí dá aquela dor muito intensa e o infarto que é risco para o paciente. Doutor, e nós podemos sentir essa dor que o senhor falou das placas de vez em quando? É normal ou não? Não, nunca é normal sentir dor no coração. Então, a dor é um sintoma de alerta, que o organismo tem e fala, tem alguma coisa errada. Eu preciso ir atrás e investigar o que está acontecendo. Já, já nós vamos falar mais sobre dor. Agora, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho também em relação às crianças. Por que algumas crianças, a gente ouve falar em casos de pessoas novas que morreram de infarto? O que acontece? Isso. Infarto em crianças é muito raro. O que pode acontecer é uma falta de irrigação no coração das crianças, mas não por esse tipo de doença, no sentido da aterosperose. É no caso de má formações congênitas. Então, nessa estrutura normal do coração, a criança, quando nasce, ela tem má formações. Um ventrículo pequeno, um átrio, a comunicação entre os átrios e os ventrículos estão diminuídos. As coronárias têm a origem delas em locais diferentes. Então, é esse tipo de alteração que acontece. Ok, então. Doutor Vitor, vou pedir o senhor sentasse novamente aí. Já, já a gente continua o nosso assunto, que eu tenho só um recadinho para quem está em casa assistindo Vida Saudável nesse sábado, tá bom? Pode ficar à vontade. Já, já a gente continua o nosso papo. Olha, gente, o Centro Universitário UninovaFap abre inscrições para o Programa de Pós-Graduação Mestrado em Saúde da Família. Estão sendo oferecidas 20 vagas e as inscrições podem ser feitas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação do UninovaFap. Podem se candidatar portadores de diploma de curso superior que trabalham na área da saúde. Mais informações sobre o Mestrado em Saúde da Família do UninovaFap, basta você acessar www.uninovafap.edu.br ou através do telefone aí no seu vídeo, 2106-0700. Veja aí o recado do UninovaFap para você. Enquanto busco mudanças, enquanto faço projetos, enquanto realizo, enquanto cresço, meu desenvolvimento é para você. UninovaFap, agora o primeiro e único Centro Universitário do Piauí. Esta conquista também é sua. Acesse www.uninovafap.edu.br e saiba mais. UninovaFap, sempre melhora. Tá aí, gente, quer garantir o seu futuro? De verdade, o endereço é esse daqui, olha. UninovaFap, sempre pensando no seu futuro. Bom, e agora nós vamos ver agora a diferença entre um coração saudável e outro que foi infartado. Nossa equipe foi até o Centro de Anatomia da Universidade Federal do Piauí, conversar com um especialista no assunto e descobrir na prática o que acontece nesses casos. O cardiologista José Lira mostra que a diferença entre os dois corações pode ser vista facilmente. O coração saudável é bem menor. O infartado, que ele segura com a mão, tem cor e tamanho diferente. Olha, esse é um coração saudável, porque é um coração pequeno, com todas as artérias coronárias aparecendo normalmente sem nenhuma obstrução. Toda a musculatura tem a mesma cor e é uniforme. O médico explica da importância do nosso coração. Veja com detalhes que o órgão possui várias artérias que têm funções essenciais no nosso corpo. Olha, esse é um coração de um paciente que infartou, porque aqui nós podemos ver as artérias coronárias e essa artéria coronária está obstruída e comprometeu o fluxo de sangue nessa região. Tanto é assim que essa região do coração está mais escura, o que denota a falta de oxigênio. Isso aqui é a visão própria do infarto do miocárdio. É isso que acontece com o coração infartado, que falta oxigênio por obstrução arteriosclerótica de uma artéria. O paciente infarta e essa região é substituída por fibrose, não mais por músculo. E então o coração começa a funcionar mal, porque não tem a musculatura funcionando adequadamente em toda a extensão do coração. Então isso aqui é a visão de um infarto do miocárdio.